Galera, estamos na busca, já dei umas par de volta aqui nesse lago da cidade e vou confessar para vocês, está complicado de encontrar alguma mulher para abordar. Tem até uma aqui, mas está com um cara que está esperando alguém que parece bem mais velha do que eu, então acho que vou acabar nem chegando ali, mas de qualquer forma eu vou continuar rodando aqui para ver se eu encontro alguma coisa, porque eu quero muito fazer esse teste e eu sei que vocês gostam demais. Então já vai deixando o like aí, quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também, porque você se inscrevendo, eu sei que você quer mais desafios igual esse. Mano, é homem para todo lado aqui, já foi o tempo, hein? Tiazinha ali, opa, olha aqui o neném, mano, olha aí, eu vi vantagem, é, só que a gente está de titã, né, parceirão? Está de titã, deixa eu parar aqui, vamos ver, vamos tentar conversar um pouco, vamos ver. Será que vai... Oi moça, oi? Viu, você tem um minutinho? Dina, estou um pouco interessado. É, viu, é prazer, eu me chamo o Mike e eu mudei para cá agora, sabe, eu estou meio perdido aqui, eu estou tentando conhecer a cidade aqui, mas eu não encontro nada, sabe? Onde que tem uma sorveteria aqui por perto? Aqui perto tem, aqui tem bastante lugar. Aqui por perto? É, eu vi que tem um açaí ali para trás, né? Sim, tem bom. É gostoso ali? É. É? Você não está afim da gente tomar um açaí ali, dar uma volta, a gente, sei lá, se conhece? Não, não dá. Ah? Não dá. Eu tenho um compromisso agora, não dá. Sério? Não, sei lá, de repente você passar seu WhatsApp para mim, a gente conversa. Não passo o WhatsApp, não, não passo. Não dá? Ninguém. Mas você é solteira? Sou. Você é solteira, então, pô, passa seu WhatsApp para mim, sei lá, conversa, não é para a amizade? Não, não passo. Marca dar uma volta, de repente? Não, estou um pouco atrasada, estou atrasada. Sério? Se você quiser eu te levo aonde você está indo, te dou uma carona, pega aqui, eu te dou uma carona. Não, você, nessa mão? É, aqui é o jeito? Eu te dou uma carona, você está indo para onde? É, aqui pertinho, não precisa. É, então, eu te levo lá, se você quiser. É, aqui pertinho. Não, nessa mão, estou muito boa. Não. O que tem a ver, pô? Não, eu te dou uma carona, estou te oferecendo uma carona de boa. Não, eu prefiro a pé, eu prefiro a pé. Sério? É, eu prefiro a pé. É, eu prefiro a pé. É louco. Não passa seu WhatsApp para mim, antes de te conhecer? Não, não passo também. Mas por que, pô? Não, eu não te conheço, não passo. Então tá, né? Tá bom? É. É isso? Beleza, obrigado pela atenção, viu? Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer, né? Olha aí, também foi na Jamiraca aqui, mano. A menina não deu muitas ideias, não. Fazer o seguinte, né, parceiro? Vou correr lá com o Eduardo, velho. Ó, tá subindo aqui. Tá, então tá. Vou correr, vou encontrar com o Eduardo, mano. Eu vou pegar a XJ, tio. Pô, não é motoca, não estraga não, velho. Vamos correr, moleque. Eu quero ver se dá tempo de passar ali de XJ, tá ligado? De XJ, não, mano. Pra eu tentar parar, velho. Então vamos acelerar aqui forte, mano. Vou encontrar com o Eduardo já, pegar a XJ e voltar, mano. Vamos ver se eu consigo encontrar lá a tempo, mano. Tem até mais mulher agora, caminhão, mano. Agora eu quero saber onde foi que eu ouvi ela subindo, mano. Em qual rua, mano. Foi depois daquela esquina, né? Será? É, aqui mesmo, ó, que ela subiu. Nessa? Subiu aqui, velho. Mano, tá ali? Ué? Tá ali, velho. Ué? Tá voltando? Vou voltar. Contra a mão ali, não dá pra voltar aqui, mano. Então vou voltar por aqui, tá ligado? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acelera, vai, que... Ai, 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 moleque. Correu com outro tempo sem freio da frente, mano. Freio da frente tá travado, rapaziada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, rapaziada. Tá ali, mano. Acho que eu tô esperando alguém, velho. Tá esperando alguém, não é possível, mano. Esperando alguém. Ô, mansa. Vamos ver se ela... Vamos ver se ela... Vamos ver se ela... Vamos ver se ela... Vamos ver se ela alguém aqui é. Ei. Oi, tudo bom? Tudo bem. Viu? Tá esperando alguém aqui? Não. Não? É que eu... É que eu vi que você tava aqui parada aqui e tal. Indo pra lá, indo pra cá. Eu falei, ela deve estar esperando alguém. Eu resolvi parar aqui, sei lá, pra perguntar como que você chama, sabe? Porque eu achei você tão bonita, assim. Carna. Carna. Prazer, Pedro. Viu? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você é solteira? Porque eu não... Eu, tipo assim, eu fico meio receioso de abordar a mulher que tem namorado, sabe? E eu mudei pra cá agora. Eu não conheço quase ninguém aqui, sabe? E eu também tô solteiro. Eu era casado por três aninhos, assim. E faz um ano aí que eu tô solteiro, sabe? E... Bem legal ficar solteiro também, né? É divertido, né? Você é novo aqui. Hã? Você é novo aqui. Sou, eu era lá do Acre. Conhece o Acre? Sim, eu acho que é. Lá do Acre? É, então, eu morava lá. Você mesmo? Não. Você tá muito ocupada agora? Não, na verdade, eu tenho um compromisso, mas acho que dá pra alterar um pouquinho. É, tranquilo. Se você tiver afim de, sei lá, a gente tomar um sorvete, dar uma volta de moto, o que que você acha? Aqui pertinho tem, bem legal. É, você quer que eu deixe a moto aqui, né? Vai lá, você quer dar uma volta, né? Para ali. Eu vou falar a moto. É. Eu tô cansada, eu tava treinando, então agora. É. Mas agora eu só te pergunto uma coisa. Você não tem nada em mim em comum assim, pra você? Você não tem nada? Você não lembra de nada assim em comum de mim? Mas eu sou você que você passou agora, pouco? Hã? Não sei. Não sei. Sabe o que eu não sei? Você não era sapo? Hã? Você não era sapo? Você quer ir lá tomar uma saí? Eu quero. Você quer? Mas você... Você quer? Não quero. Não. Opa. Mas você é interesseiro, não é? Meu radar de interesseiro tá detectando que você é interesseiro, velho. Eu passei aqui agora. Você não lembra de mim? Não, mas dá pra esperar um pouquinho. Não, mas eu passei aqui de Tudei, de Titãzinha aqui. Você não quis nem saber? Não. É porque eu... Eu acho que o radar de interesseiro é seu tá pitã, né, velho? Acho que você é muito interesseiro. Sério mesmo? Não trata o cara pela moto, não. Passei aqui agora há pouco. É que você tá com amnésia. É que você tá com amnésia, sabe? Porque se você não tivesse, você ia lembrar. Mas é só. É. Mas hoje você só vai ficar na vontade, viu? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, rapaziada. Ah, mano. É muita doideira demais. Sai fora. E pior que ela é bonita, hein, mano? Agora eu quero saber o que essa mina tá aprontando ali. Que ela não para de andar ali, velho. Mano. Que doideira, hein, velho? Que doideira. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá no Eduardo, mano. Eu vou pegar a Titã. E vamos andar mais, tá ligado? Vamos andar mais. Vamos ver se nós encontramos mais mulher pra gente abordar e fazer o teste, moleque. E a outra mina, hein, velho? Caramba, rapaziada. Interesseiro, hein, velho? Interesseiro mesmo. Mas será que eu vou pra cá? Não. Vamos virar. Vamos virar, vamos virar. Vamos virar. Nossa, mano. Tá complicado, hein, velho? Tá complicada. Tá meio... Meio paradeira, velho. Ó, lá na frente tem uma mina. E tem uma aqui também, ó. Deixa eu tentar parar aqui. Ai, meu Deus. Parar aqui na... Não tem nem onde parar aqui direito, né, velho? Não tem nem onde parar aqui direito. Vamos tentar parar aqui. Vamos ver se ela... Me dá uma atenção. Vamos parar aqui. Vamos tentar, né, galera? Já vai deixando o like aí, velho. Deixa o like no vídeo aí. Deixa os likes aí que ajuda mais muito. Oi, moça. Oi. Você tem um minuto? Não, pra você não. Ei. É... Eu só queria te perguntar uma coisa. O quê? Eu vou... Meu Deus, você tá... Você é brava, hein, velho. Você é brava, hein. Viu? Como que você chama? Patrícia. Patrícia. Prazer, meu nome é Pedro. Eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui, sabe? Tô tentando conhecer as coisas por aqui. Você quer saber algum endereço? Oi? Você quer saber algum endereço? Se eu quero saber algum endereço? Ah, não sei. Só se fosse o seu, assim, sabe? Se fosse o seu endereço, eu endereço... Tô brincando, poxa. Meu, você é solteira? Pra você eu namoro. Pra mim? É. Pra você eu namoro. Bom, mas você parece que tá meio... Assustado assim, mas se eu tô incomodando, eu vou embora. É bom mesmo. Você não faz... Se a barulhenta aí é horrível, sai daqui. Ei, você não passa o seu WhatsApp? Ai, vai ser de outro, babaco. Acho que não. Eles conhecem, não tem passado o WhatsApp, porque é um. Poxa, ei. Caramba, ela é de... Você é brabo, hein, velho? Ela é brabo, hein, mano? Viu? Eu te mando umas figurinhas lá e tal. Passou o WhatsApp pra mim, pô? Não. Tá louco? A polícia não parou. Vai embora, se eu morro. Tá bom, então. Oi? Um bostinho. Um bostinho, ela me chamou. Ah, rapaziada. Eu tô falando, mano. Dias de luta. Dias de glória, velho. Dias de luta, dias de glória. Vou fazer o seguinte. Vou acelerar forte aqui. O cara tá rindo de mim ali, velho. Tá tudo fora que eu levei. Vamos correr. Vamos encontrar com o Eduardo, mano. Vamos pegar a XJ, mano. E eu vou voltar ali, velho. Vou voltar ali, tá ligado? Vê se pode isso, galera. Vê se pode um bagulho desse, mano. Mano, vamos rezar pra gente conseguir encontrar ela. E aí vai chegar, né, mano? Se eu conseguir encontrar ela, é só chegar, tá ligado? Agora, tudo vai ser encontrar, mano. Será que ela vai estar por aqui ainda, velho? Poxa, será que ela vai estar por aqui ainda? Será, velho? Será que ela vai estar por aqui ainda? Não sei não, hein, mano. Olha, achei. Valeu, valeu. Olha o cara ali. O cara falou lá. Mano, essa é a hora, hein, rapaziada. Essa é a hora, hein, mano. Essa é a hora, lá. Ela mesmo, ó. Tô caminhando, mexendo o celularzão. É, onde que eu paro aqui, mano? Parar por aqui, assim, ó. Parar bem por aqui, assim. Será? Acho que é aqui mesmo, hein, velho? Parar por aqui, galera. Vamos parar. E vamos esperar lá passar aqui. Ó. Carimbo de dando like enquanto isso, hein, mano? É ela mesmo, ó. É ela mesmo. É ela mesmo. Será que dá certo isso aí? XJ, né, mano? Não sei, velho. Pode ser. Pode ser que sim. Os caras ali estão todos os desói porque eles viram chegando lá de titã. Oi, moço. Oi. Viu? É, que horas são? Três e vinte. Três e vinte? É um ótimo horário pra você passar seu WhatsApp pra mim e a gente se conhecer, né? O que você acha? Qual é o seu nome? Pedro. É, o meu Patrício pode anotar se quiser. Ah, é? Posso anotar? Anota aqui pra mim, ó. Quer que eu anoto pra você? Anota, anota. Carimbo de desbloquear aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Anota aqui, ó. Mas, viu? Você é solteira? Sou solteira. Solteira. Caramba, mas você é bonita, hein? Uma mulher bonita que nem você é solteira, velho. O que que acontece? O que que passa aí que você não... Não tem um namorado? Você mora aqui por perto? Moro. É? Eu vim dar uma caminhada, né? Pra... Vim dar uma caminhada, uma relaxada? Então, meu, eu tava passando aqui, eu vi você caminhando, né? E eu mudei pra cá agora, não conheço nada aqui, sabe? Quer ver? Eu era lá do Acre. Conhece o Acre? Nunca fui lá, mas eu ouvi falar, né? É, então. Lá no Acre. E... Nossa, eu tô perdido aqui, sabe? Inclusive, eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde pra você, de repente, me fala o que que tem que fazer nessa cidade, porque eu tô perdido, eu confesso, tô perdido aqui. Ah, dá pra gente ir em algum lugar, se quiser ir agora. Sério? É. Você topa ir comigo assim? Sim, é, dá uma volta. Você curte andar de moto? Eu sei que sou moto, qual que é? É, e de mim, você gostou? Também. Ah, que fofa, né? Que moto que é essa? É. Essa aqui é uma Hornet. Ela é potente? Ah, ela é bem potente, ela tem 1.600 cilindrada. Bastante. É. Não sei se ela se combinou com você. Combinou comigo? Eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né? É? Viu? Não, tranquilo, você não for te atrapalhar, né? Não, não é, você tava caminhando. Não vai te atrapalhar, não? Não. Não? Não, então tranquilo. Depois eu deixo, sei lá, você na sua casa, ou então na minha, você que sabe, né? Aí se é solteira mesmo, não tem ninguém, assim? Não. Porque vai saber, né? Mas vem, e medo de moto assim, você tem? Ah, um pouquinho mais certo. É. Cuida de mim, né? Se não se cuidar. Eu cuido, pô. Lógico que eu cuido. Mas viu? É... Bastante cara deve parar você, assim, na rua, né? Você é bonita? Tá. Hã? Deve? Bastante cara deve parar você, né? Aí, rapaziada, o que eu faço, mano? Eu trolo? Ou eu destrolo? Porque, mano, vocês viram que ela chamou de boastinha, né? E agora tá aqui, ó. Tá abraçando minha barriguinha aqui, ó. Mas viu? É... Você mora por onde? É... Moro no marco, né? Não, assim. É? Você ainda vai ficar? Ah, entendi. Então, ó. Vamos dar uma volta então, né? Tava pensando bem, eu ia mandar ela descer, galera. Acho que eu não vou, não. Acho que eu não vou, não. Então, eu vou indo, né, filho? Acho bonita, velho. Você é louco, ó. Mas, ei, então vamos andar aí, então vamos andar. Deixa o like. Eu vou trolar sem ter a cena, não. Eu tô fora. Fui.